Salve, salve pessoal, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Zoom Finalmente a gente vai fazer o nosso aviário, certo? Um lugar bem especial pra guardar todos os nossos passarinhos e aves Bom galera, então, já sabe se gosta dessa série, gosta do canal, galera, gosta de Minecraft Já deixa o seu like e clica no gostei, galera, certo? Se inscreve no canal e bora jogar Beleza, vamos lá Vamos caçar ovos por aí, galera A gente vai voar, certo? E vamos trazer vários ovinhos pra colocar aqui, ó É a arara, né? Eu tenho... eu tenho... eu tenho rede? Não tem nada, eu tenho Ui, 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 ui Peguei Você e você Peguei, peguei as duas Ah, não, é o Macau Não, Macau a gente tem Macau a gente tem Esse aqui, ó, esse aqui, esse aqui passaria aqui, ó Nossa, tem alguma coisa aqui? Eu não tenho nada Macau... Nossa, esses dois aí eu tive que pegar Dois verdes, muito bonito, velho Suau, suau Suau Quero, esse aí eu quero Esse eu quero Esse é legal Esse aqui... Duck Haha, achei um duck já Um só desse A gente tá arrumando os ovos, cara Mas... Tá nem aí, cara Kiwi, 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 kiwi e abacaxi Kiwi... Quê? Não tem? Não é kiwi Kiwi Kawaii Kiwi, kiwi Eu quero Pegar duas Rod Runner Hahaha Hahaha Rod Runner é o... Papaleguas Hahaha Rod Runner eu conheço Rod Runner eu vou levar Tucano Vamos levar Hahaha Tucano eu quero Galera, eu quero Um pica-pau, velho Vamos ver se a gente acha um pica-pau, velho Flamingo Flamingo eu quero Ae, galera Woodpecker Achei, mano A coruja Que eu acho que falo É o último É o último bicho que falta pra gente É a coruja Os que eu quero Ah, galera Achei, velho Nossa Deixa eu colocar essas coisas aqui Aí, galera Tamo de volta aqui Agora o que a gente vai fazer A gente vai levar Todos esses bichos aqui Pra eles conseguirem O 100% De De Spawn Certo? Agora é só esperar, galera Esperar esses caras Começarem a ficar 100% Ai, galera Tô aqui clonando Os vidros, né Que é o que a gente vai usar lá A gente vai fazer Duas construções Uma dentro da outra Vamos ver se dá certo, né Vamos lá pro fundão Lá, galera Vamos tentar Vamos tentar Vou puxar ela aqui, ó Pra quem não sabe Eu fiz isso Essa construção no criativo Tá? Em live Lá na Stingcraft Aviário Vamos lá Pronto Aí está, galera O globo Que vai ser um grande aviário Certo? A gente precisa arrumar ele aqui Bom, galera Decidi Vai ficar aqui Tá? Esse globo É um globo de vidro Beleza? Aí tem essa armação aqui De ferro segurando ele Mas eu vou trocar por madeira Essa armação Fica mais bonito Que quando é madeira Certo? E a gente vai fazer Esses detalhes aqui, ó Deixa assim Já fazem toda ela Certo? E dentro tem Uma espécie de santuário Não sei se é assim Que pode se chamar Um lugar Para os bichinhos Ficar Para os pássaros, né? Só que eu Fiz separado as construções Então ele não está ali dentro ainda Pra gente completar aqui A gente spawna ele ali dentro Ali faz Beleza? Então bora lá, galera Bora colocar os Blocos Vamos lá Vou acionar aqui, ó É O printer O printer Música De noite galera é mais fácil para construir, tá vendo? Você consegue enxergar melhor as coisas Ainda bem que esse bloco aqui ele não quebra Você quebra ele com a mão mas ele não cai Muito bom Pronto, eu acho que Pelo visto já está amanhecendo Pelo visto não está faltando Mais nenhum lugar Olha galera, olha ali Entrou um sapo lá dentro Vamos tirar isso aqui, vamos descarregar Yes Aí assim ó, ficou assim galera E isso aí a gente vai encher De passarinho Beleza, agora a gente vai fazer o que? A gente vai spawnar O santuário galera Vamos spawnar agora aqui O santuário, certo? E agora é só A gente fazer Bom galera, estou de volta aqui Certo? A gravação cara, já estava pronta a gravação Já estava acabando, já estava me despedindo E aí desconectou sozinho o HD externo E bugou a gravação velho Puta vida mano Ó Coloquei o nome aqui das duas novas salamandas Que eu falei que ia colocar Porque é o animal que eu mais gostei até agora Né? E um dos escolhidos Está aí o nome dele Ele pediu para colocar Godzilla Está aí o nome dele ó Lucas Rochinol Nunes Ele pediu para colocar Godzilla Certo? Está aqui a sua E o outro comentário Pediu para colocar Calango O cara que tem o nick Meu nome não interessa Ele falou que é fã De salamandas E pediu para colocar Calango Beleza? Está aí as duas salamandas Que eu fui o animal que eu mais gostei de todos Por isso que eu coloquei mais dois Certo? Boa galera Acabamos lá a construção Do nosso aviário Certo? Eu estou com uma dor de garganta Lascada Estou lascado Está doendo muito minha garganta Galera Então às vezes a voz pode falhar Ou eu posso diminuir O tom dela Tá? Ó Eu perdi Um pedaço da gravação Que mostra E eu voltei para shaders Né? Para finalizar em grande estilo Perdi um pedaço da gravação Que mostra Eu finalizando Infelizmente o HD deu problema E corrompeu a desgraça do vídeo É um pedação gigante Mas tá bom Eu vou mostrar finalizado para vocês Vou colocar lá os passarinhos Que a gente vai ter Tá? Tá aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze passarinhos Eu quero nomes Certo? Eu quero os nomes My Fred Eu quero o nome de todo mundo Pode desembuchar Nomes galera Deu nomes aí para os passarinhos Certo? E os dois tratadores também São Aí galera Tá aí nosso globo Nosso domo Né? Domo Certo? Ó Aqui tá as catraquinhas para entrar Banquinho para sentar Aqui não é para entrar Visitante não entra lá dentro Tá? Visitante não entra lá dentro Beleza? Vou dar a volta aqui Essa aqui é uma porta Vou colocar a placa aqui ó Somente funcionário Aqui está nosso santuário dos bichos Santuário dos passarinhos Eu fiz uma árvore sem copa Porque é só para ter os galhos A intenção é ter só os galhos secos Para a galera subir nele né? A galera que eu falo é os passarinhos Ficar nele lá Ficar exposto né? Por isso que eu não quis colocar copa Coloquei aqui umas plantinhas Dica do meu amigo Gui Para ele se comer né? Ficou legal Eu acho que ficou legal Ficou legal galera? Você que tá dando uma lagada Gênios Fucking now Não sei por que Tá lagando tanto Ó Vamos aqui então Vamos colocar aqui Todos os bichinhos nossos Tá com 100% Certo? E dei os nomes galera Dei os nomes Dei os nomes para todo mundo Que minha garganta tá ferrada Vendo que eu consigo nem falar O pedi outro não tem Depois eu pego outro pedi outro e ponho Vamos lá? Ó O primeiro bicho é A coruja Corujinha Corujita galera Olha que bonitinha Para você se aproximar da corujinha Você tem que ir no shift Senão ela fica doida Qual que é o nome da coruja galera? Será que dá para pôr o nome dela? Não sei velho Tomara que dê para batizar ela Porque se não der ela vai desespawnar Vamos lá Vamos lá Agora quem vem? O diabo de bicho é esse? Ah o pavão Ah mas vem esse pavão Cadê o pavão com o rabão? Ah o fuck Vem esse pavão velho Eu quero pavão com o rabão velho Ah o pavão misterioso Vamos ver esse aqui O que é esse aí? O pato Que desgraça de pato é esse velho? Cadê o pato verde? Ah mano eu estou dando azar para pegar os bichos Estou dando azar demais galera Vamos ver aqui Pelicano Beleza Pelicano normal Básico Tá que seja Vamos lá Quem é esse aqui? É o tucano Eita pia Já saiu voado já Olha lá Enfim Tá lá Esse aqui Quem é esse aqui? Caraca Não consegui nem ver o bicho velho Que que é isso velho? Que bicho é esse? Calma aí Volta aqui amigo Ah Jesus Cristo É o Papa Legos? Será? Eu acho que é o Papa Legos Acho que é o Papa Legos esse Vamos ver esse aqui Esse aqui é a Cacatua Muito pequenininha Velho Nossa Igual na vida real Bichinha faz barulho hein galera Bicha barulhenta mano Vamos colocar esse aqui Esse aqui é o último Esse aqui é o colibri É o O beijaflor Aqui ó Falta esses três ainda Galera ó Falta mais ainda O pica-pau Olha o pica-pau Só correndo Deixa eu ver se eu consigo ver ele Ó o pica-pau Esse aí é o pica-pau Daqui a pouco ele vai lá pra árvore Vai começar a picar a árvore É mó legal Tá se acostumando Olha lá Tá lá Já tá indo pra árvore Vai ficar picando a árvore Vai se acostumando com o ambiente Tá ligado galera E aqui é o Flamingo Flamingo eu vou colocar aqui Será que ele sai dali? Sai né Era pra ficar ali em cima mano Eu coloquei aqui cara Flamingo Certo E o outro colibri Era outro colibri Tá aí os dois colibri Beleza Deem o nome pros bichos galera Na hora Tomara que eles sobrevivam né Eles não sobreviveram E no próximo vídeo eu pego outros Deem o nome galera Deem o nome pra todo mundo Certo Eu vou pegar mais alguns passarinhos Aqueles passarinhos genéricos Que só troca a cor Eu vou pegar mais alguns deles E vou colocar aqui só pra encher Mas deles eles não vão dar nome não E aí galera O que vocês acharam? Ficou legal? Ficou bonito? Espero que sim Espero que vocês tenham gostado Do nosso Santuário dos Pássaros Certo? Então é isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Galera se gostaram Deixa o gostei Clica no like Que é muito importante Se inscreve no canal Galera mostra o canal Pra todo mundo Que gosta de Minecraft E é nóis Vejo vocês no próximo vídeo Deixa aí a sugestão Do nome dos bichos Grande abraço E valeu Tchau 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 Tchau